E aí pai, aqui ó, aqui bobeiro, dá um salve aqui ó pra rapaziada ó, dá um salve E aí rapaziada, tranquilidade, Fusca Vídeo começando mais um vídeo, se não é inscrito se inscreva, entendeu? Não esquece do joinha mano, hoje já dei aquele trampo moço, aquele trampo pesado moleque, esse trabalhador de verdade, tá ligado? Trabalhar o que? Cheguei no trampo, vim trazer minha criancinha ó, pra fazer um peão mano, fazer um peão de leve, tá ligado? Tá com nove meses mano, tô pegando no pé dele pra ver se ele fica forte, tá ligado? Mas olha aí mano, a chuva logo estragou o peão rapaziada, porra, difícil de sair com meu bebezão hein mano Vamos ver aí, vamos ver o que dá, vamos ver se dá pra sair um videozinho pelo menos, demorou? Faz tempo que nós não encostamos por aqui, não mostramos as caras, tamo junto Mano, não é moral por nada Mano, não é por nada não, mas eu tô me sentindo uma tartaruga ninja com esse bagulho aqui nas costas aqui, parça Tá ligado? Parecendo a tartaruga ninja mano Pegar aqui ó, qualquer coisa, os cachorrovinha milhão parça, aqui ó Pá, já saca logo da espada mortal, vixe, tá molhando tudo mano E aí pai, tá se molhando todo pô pai, na chuva, só fica dentro de casa né mano, fala aí Tá bravo com as goteiras pai? É difícil ver chuva rapaziada, quando vê fica todo bobo ó Olha lá, olha, pega pai, pega água Pega a goteira pai Pega mano, isso tá ficando mais forte hein Acho que deu uma molhada no nosso rolê hein rapaziada Vai pai, pega Pega pai, pega Pega pai, pega Opa, não empurra não Opa, oxi Tá me tirando Ixi, tá ficando mais forte, olha mano Dá neguinha, dá um salve neguinha Não, fala alguma coisa, salve Salve E a chapinha mulher, vai estragar não a chapinha? Sim, tá de chapinha também Você é louco, eu pensei que tava de chapinha nisso aí ó Ó Pensei que era chapinha hein Não tem nada O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Vamos brincar com ele na chuva, será que ele vai? Acho que vai Ele nunca viu chuva rapaziada, ele nunca foi pra chuva de verdade Pra se molhar, vamos ver se ele vai Ah, tá parando ó Nossa câmera meia tá dando um auxílio pra nós né Tem que fazer alguma coisa da vida pelo menos E aí pai Vamos brincar E aí pai 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 E aí Aqui pra cá Ó Ó Ó Vai pegar Aê pai Vem trás Vem trás 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 E aí Ô Né Que lindo Mão Aqui Mano Vem Aqui pai ó Vai pegar Vai lá pegar Vai 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 pegar Vou Vem Tá perdi até o chelho É A chenelo pai Vai chenelo Chenelo o 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 Marvel agora, tá ligado? Meu sonho era ser um homem de ferro, moleque Quando eu era pequeno eu gostava do Homem-Aranha Meu sonho era ser o Homem-Aranha, moleque Eu tinha que ser o Homem-Aranha de todo jeito Queria soltar as telhinhas lá pela mocinha, de quebrada sempre Tá ligado? Ficava imaginando lá Mal viagem, mano, quando você é moleque é foda, né tio? Quando é moleque o bagulho é mal viagem, monstro E pra você que não conhece a gente, mano Meu nome é Fusca Do canal Fusca Vídeo, tá ligado? Meu nome mesmo é Wanderson, mano Mas independente, tá ligado? Mas é gente boa, se você não conhece a gente Já se inscreve aí no canal, deixa seu like Tá ligado? Mas tá dando piãozão na chuva, eu quero nem saber, mano Tô com a minha espada aqui, ó Cachorro vindo, eu já saca logo da espada Deixa Uh, pirou E mano, rapaziada, se vocês sabem de um bagulhozinho bom Pra deixar o cabelo dessa menina aqui da hora Pode tá deixando aí na descrição aí Que nós aceitam, tá ligado? Dá um trato nessa tuiozinha Bicho parece Bobril É bom que é aqueles cabelos impermeáveis, tá ligado? Se bater água nem entra, mano De que? Não tenho nada contra Calma, calma Já vou falar Não, é preconceito Moleque não gosta de preto Cabelo preto Mano, tem nada a ver, caralho Tem nada a ver Mas é tudo nós, tá ligado? Não é só A brincadeira de labs E aí, Bobão Tá gostando do pião? Nós já vamos voltar pra casa já, parça Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Tá terminando Vamos correr cá, pai Vamos correr cá, pai E o cabelo do Tiririca está bonito ainda? Tá lindo Tá até com a cara meio rosa a orelha porque tomou água Caiu um monte de água nele Mano, eu ficava com o maldão, rapaziada De andar com enforcador no cachorro assim, ó Mas hoje eu vi que é melhor, mano Porque ele não fica dando tranco Ele não fica dando trabalho, tá ligado? Você andar com o cachorro, mano Que ele fica dando tranco toda hora O bagulho é foda, mano Cansa o braço, dói a mão A enforcador é suave, olha lá Ele fica de boa, quietinho, mano Mostra a cara rosa A cara rosa lá, ó Mostra a cara rosa, pai Mostra, pai A cara rosa Mostra a cara, pai É nada, ele quer pegar o batulho aqui, ó E aí, vacilão Quer pegar, mano? Deixa aí, parça Deixa aí Já ia pros cachorro não vir pra cima de você, mano Eu trouxe isso aqui porque da outra vez nós veio com ele, rapaziada Mano, os cachorro saia milhão de dentro de casa pra vir pegar ele, tá ligado? Agora não, agora é só pra ficar dando juízo Eu gosto de cachorro Mas se eu vir pra cima, né, moleque? Vou fazer o quê? Olha Se sossega, pai Quem tem pitbull é assim O bagulho é toda hora, mano Toda hora é assim Sem mentira nenhuma Dentro de casa Fora Toda hora, mano Era bom que existisse aquele bagulho igual no vidro de carro, né? Pra limpar o óculos da pessoa assim, ó É, ia ser suave A gente tava fazendo pião com ele ontem, mano Ô, o cachorro veio a milhão pra cima de nós pra pegar ele, rapaziada Cê é louco, mó cê Igual eu tava falando ali O cachorro veio a milhão pra cima dele, mano Aí o bichinho ainda tentou ir pra pra cima Mas é uma criança, mano Dei logo uma bicuda na cara do cachorro, sem maldade 20 minutos depois Vocês não sabem o susto que nós acabou de passar, mano, ó Até tive que usar a espadinha A espada da Sartaru O cachorro saiu da casa milhão ali, mano Um pretão, monstrão do meu tamanho Veio correndo pra cima do bichinho Doido pra morder ele, mano É o que eu falo, tio O problema não é ele O problema é os outros cachorros na rua, mano Isso que é foda Acabou de passar uma situação desagradável Por causa de um carinha de merda que trabalha, ó Ó, ó o pau no cu lá, ó Ó lá, ó Ó o pau no cu de merda, ó Ó, ai, seu bosta Mano, só porque nós tava com o meu cachorro, parça O cara encostou no bagulho Falou que eu tinha que andar com focinheira Que não sei o que, ó, parça O cachorro é uma criança, tio O cachorro é um bebê, entendeu? O maluco de bosta daquele ali Falou até uns bagulho pra ele deselegante, tá ligado? O cara saiu todo parado, todo marrudo Falou que ia chamar a teviatura, não sei o que Aí, mal deselegante esse bagulho Por causa de um cachorro que é uma criancinha, hein, mano O bichinho é um bebê, carai Quer vir tirar os outros e pá Que não tem moleque não, parça Depois nós tromba nós melhor, tá ligado? Saiu fora milhão, quis nem... Achou que tava cheio de razão ainda Suave, vamos seguir nosso peão aí Deixa esses prédios pra lá Vários atrasalados, tá ligado? Aparece toda vez Quando nós tá mó suave Tem que aparecer um bostinho Você acha polícia alguma coisa Essa desgraça do carai, que é um merda Não tirando o trampo dos guardinhas nem nada, entendeu? Vai tumultuar nada de quem tá fazendo o bagulho errado, parça Não na nossa A guardinha de bosta encostando, rapaziada, ó Ó Todo bonitão, né? Você achando todo pá, né? Não fala um A pro cara agora, ó Bostão Não tô expondo ninguém aqui não, rapaziada É só pela vergonha o cara fez eu passar, entendeu? Vem Pra onde você vai com esse cano aí? Hã? Bora Não, você não vai entrar não Que você tá todo molhado, vem Chega Vamos ali pegar seu pano pra te enxugar, vamos Vamos pegar o pano pra te enxugar aqui, vem Chega Chega Vamos lá pegar o pano, entendeu? Você Sedetém Você roubou o pano do pai Rápido Você roubou o pano do pai de enxugar o chinelo? Me dá esse pana aqui Me dá esse pana aqui Me dá esse pana aqui, rapaz Me dá esse Me dá esse pana aqui Me dá esse pana aqui, rapaz Me dá esse pana aqui Vamos pegar isso Ixi, não acredito Enfim, rapaziada, já aconteceu isso Desodorante novinho, cheinho, mano Olha, não sai Acabei de perder um desodorante cheinho Não acredito nisso Oxente, rapaz, maninha Mas faltava essa só Espera aí, nós é pobre, pobre Dá um jeito pra tudo, né, moleque Vamos ver se funciona Eita, menino Você quer o que? A toalha Tá no lado de fora No lado de fora? É Mas já volta, tá? Mas já volta, tá? Dá beijo Seu vacilão Minha mina pediu uma toalha E eu vou pegar outro bagulho pra ela se enxugar Deixa eu ver, eu vou pegar o pano de prato E vou dar falando que é a toalha Aqui, ó Vou falar que é a toalha Espera aí, pera Calma 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 Solta a toalha Oh, que da mãe Eu quero a toalha, Panso Não pan de prato Pega essa toalha, menina Engraçadinho Não dá não pra se enxugar Pode não Deixa aqui de soalha, viu? Tá, obrigado, né Sai da cara de gente, não Eu quero a toalha, pano de prato Eu quero a toalha, pano de prato E aí, eu quero a toalha, pano de prato